Essa, né? Deu um contra-ataque na porta e pegou uma Fegarai. Passe na mão, Claudinha, entrada de verde, Fegarai, ponto! Teve desvio. Perante, machete, Fegarai. Não deu defesa, bola em stúdio. Passou, Joaquinha, Fegarai, a vez dela. Passei, saco, cobertura, deu um contra-ataque, Fegarai. Para o bloquinho, tudo. Fegarai, deu defesa mais uma vez, agora com a Renata, como ela gosta, mas fica no bloqueio. Não foi que ter um bola, então, para o terceiro, sete, Fegarai. Fala o primeiro ponto para o Fegarai. E aí, está batendo mais doido. Recepção colocada. E tão frio, a Fegarai. Claudinha, Fegarai, uma bomba, manda, tentou fazer uma defesa antológica. E a bola foi lá, isso. Claudinha, pegou Fegarai, na vibe. Deu defesa, olha o contra-ataque, Fegarai, vem com sede para marcar o ponto. Legal, segundo a Laís, sensacional. Olha a definição da Galá. E aí, olha o contra-ataque, agora ele está erupido. E aí, essa aí é uma delas. Essa aí é uma delas. E aí, essa aí é uma delas. Fegarai, Fegarai, pontua, com desvio. E aí, o gol de meio defesaça, Fegarai, agora não deu chance. Favila, de novo, e broteiro da Fernanda Garai. Nacional Rally, de Manchete, Fernanda Garai. Ponto, Praia Clube leva.